Eu não sou, como você e como o nosso irmão Joca, um cara da internet totalmente ligado. Não sou mesmo, eu não sei porquê, porque, por exemplo, o Ota tem a minha idade e é um cara completamente ligado a isso. E eu não sei se isso é uma coisa da idade, isso é uma coisa da personalidade, né, de cada um. Você ser um empreendedor, você ser conectado, você não tem a ver com... Claro que tem uma disposição que você tem que ativar. Exatamente. Mas tá muito no cerne do seu jeito de ser. Exatamente, porra, a Ingrid falou isso pra mim uma vez já, alguns anos atrás, falou, Celo, é um tamagot, você tem que alimentar. É isso. Se você não alimentar, ele não vai crescer. Ou seja, vamos responder essas cartas sim, porque hoje é fundamental. Então assim, porra, eu não sou um cara de milhões de seguidores, não sou, eu tenho nem 500 mil seguidores no meu Instagram, Celo Faria, nem é Marcelo Faria, é Celo Faria. Porque na época que eu fiz o Instagram, o Instagram não era isso, era um negócio de fotos, que a gente postava fotos das paisagens, dos lugares onde a gente ia, né. Sim, sim. Depois ele se transformou nessa plataforma que é, hoje, praticamente, quem tem mais seguidores é um cara que, ou uma atriz, ou um ator. Aí não tenha dúvida que isso faz parte da conta hoje na formação de elenco. Exatamente, isso é uma loucura. Você medir o talento de uma pessoa pelo Instagram, ou pelo Twitter, ou seja lá, pelo que for. Não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum. Aí você pega, por exemplo, Adriana Esteves e Vlad, que não tem Instagram. É isso. Aí você vai falar assim, ah, bom, então, não vão ser chamados para trabalhar? Faz o caminho deles, de um outro jeito. De outro jeito. Então, assim, me desafia, eu acho legal pra caramba, quero fazer, tô atrás de fazer, tô em busca de... Mas o que me chama sempre é o palco, cara. Me bombir. Uau.